Olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, sou André Pontes e sou do site Coluna da TV. A Antônia Fontenelle, influenciadora, apresentadora, tem um canal no YouTube, faz muito sucesso nas redes sociais e ela está sendo investigada pela delegacia da João Pessoa na Paraíba por xenofobia e preconceito. Por quê? Porque ela manifestou uma opinião do DJ Ives, que disse o seguinte nessa declaração que esses paraibanos, quando começam a ficar famosos, eles começam a aprontar. Juliette, que é paraibana, não gostou dessa declaração dela, se pronunciou e aí o delegado de lá abriu uma investigação. E aí ela se manifestou, ela disse que ela não é criminosa, isso é um crime, isso está acontecendo por causa da Juliette, que é muito forte, é uma influenciadora muito forte, ela disse que ela não é criminosa, até porque ela é nordestina também. Então foi o que disse Antônia Fontenelle, agora está sendo investigada por xenofobia e preconceito. Me siga nas redes sociais, aqui embaixo.